Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Estamos saindo agora de casa, eu, a professora Pedrina, e vamos conhecer o Rodonel de Teresina. É uma obra que foi iniciada ainda em 2012 e só foi concluída em 2014. Aliás, em 2018, no ano eleitoral. Ou seja, uma obra que levou seis anos para ser construída, dois governos e a gente vai ver realmente se tem essa grandiosidade toda. Custou cerca de 130 milhões de reais o Rodonel de Teresina. Nós estamos transitando aqui na rodovia BR-343, a caminho do Rodonel. Mas eu quero fazer aqui uma reclamação para as operadoras de telefonia celular. Não se justifica mais que em pleno ano de 2020 ainda tenhamos que conviver com a falta de sinal em alguns trechos da rodovia, que antigamente se chamava de área de sombra e que exatamente repercute negativamente no aspecto da tecnologia. Porque a gente chega num posto de combustível para fazer o pagamento do abastecimento com um cartão de débito ou de crédito e a máquina não pega sinal, porque, infelizmente, não tem realmente a cobertura das operadoras de telefonia. Estou me referindo a todas elas. Bom, estamos indo aqui para o Rodonel. O que é o registro aqui da nossa pequena viagem é que a rodovia BR-343 continua completamente esburacada. E a situação é ruim porque, claro, pode provocar acidentes e danificar a suspensão dos veículos. Mas é ruim também porque demonstra um desencontro muito grande entre aquilo que tem sido reivindicado sistematicamente pela nossa população e aquilo que é feito pelo governo federal através do DENIT. Queria, por exemplo, direcionar aqui minha reclamação para o superintendente do DENIT aqui no Piauí, o engenheiro Ibama Bastos, que é da indicação do senador Elmano Ferrer, porque já é a terceira ou quarta vez que ele promete concluir uma licitação para recuperar essa estrada aqui. E, até hoje, a situação permanece igual. Bom, nós estamos passando aqui em frente à penitenciária. Primeiro aqui em frente à Floresta Nacional dos Palmares. Logo em seguida, à penitenciária Major César Oliveira. E nesta sexta-feira, dia 29 de maio, morreu o sexto detento de nome Adriano. Essa cadeia pública, ela foi inaugurada no dia 23 de setembro do ano passado, portanto, está com apenas oito meses que ela foi inaugurada. Inaugurada, inclusive, com avalização, com aval, de todos os órgãos de defesa dos direitos humanos, tanto públicos quanto não governamentais. Olha aqui, eu tenho gostado da estrada, como é sério, viu? Estamos passando em frente à cadeia. Está aí, ó. A cadeia é essa aí. A cadeia pública de autos. E o problema segundo, os estudos até o presente momento, que ainda não conclusivos, são inerentes à água. O problema é na água, na água da cadeia. É a contaminação por leptospirose. Também ainda é uma suposição dos estudiosos, designados pela SEJUIS, que é a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. Bom, eu não confio em nada que venha do Estado do Piauí. Nada. Na palavra do governador, na palavra dos seus secretários, são poucos. Existem raras e honrosas exceções. Dizer talvez que não confie em nada pode ser até um exagero. Mas tudo que eles dizem, e que o governador desfaz, no sentido de colocar a sua versão dos fatos para a opinião pública, tem se confirmado até o presente momento como uma mentira. Portanto, as providências anunciadas sobre a cadeia pública, eu também não acredito. Mas estamos seguindo viagem e quase chegando na entrada do Rodoanel de Teresina. Pois é, pessoal. Nós estamos chegando aqui na agradável companhia da professora Pedrina e do grande Juquinha, entrando no Rodoanel. Pela primeira vez, nós vamos fazer esse percurso. É uma obra que foi iniciada em 2012, como eu já disse, ainda no governo de Wilson Martins, com aqueles recursos do Banco Mundial, 630 milhões de reais, 300 e poucos milhões de dólares. Na época, 630 milhões de reais. E que foi suspenso, porque o PT suspendeu a autorização da COFIEX, a Comissão de Ações Exteriores, para autorizar a continuidade do empréstimo das parcelas posteriores. E aí a obra ficou suspensa até 2015. E suspensa ficou mesmo, na verdade, até 2018, porque ela só foi inaugurada em maio de 2018. Imagina aí, 2012 a 2018 são quantos anos, Pedrina? Seis anos. Seis anos. Essa obra. Ela é uma obra impactante, porque ela reduz tremendamente a passagem por Teresina por parte dos caminhões que vêm do sul do estado e que vão para a região norte. Aumenta muito o fluxo de veículos no centro de autos. Na época, eu defendi a construção de um Rodoanel em autos, não foi construído. Seria a mesma coisa, mais ou menos, disso aqui, em menor tamanho, né? Para a cidade de Alzão foi feita. Aqui também teve uns problemas com o patrimônio histórico, por conta de algumas fazendas que remontam ao período da construção de Teresina, o ano de 1850, mas que são bem anteriores, né? Elas já existiam quando Teresina foi criada. E o impacto ambiental sobre a estrutura arquitetônica dessas fazendas, a vibração do maquinário, tudo isso, teve que ser acomodado, aumentando, de certa maneira, o percurso, né? Aqui do Rodoanel. Mas nós estamos aqui seguindo. E você está vendo aí, se trata realmente de uma obra de grande importância. Poderia ter sido feita com menos dinheiro, isso aqui custou cerca de 130 milhões de reais, deveria ter custado mesmo os 80 milhões previstos inicialmente, não fosse a mal-ofadada ação do PT, no sentido de, politicamente, conseguir a suspensão dos repasses, do empréstimo. E o empréstimo é dinheiro do próprio Estado, né? Nunca tinha andado aqui, nem a Pedrinha e nem o Juquinha. É a primeira vez que a gente está andando. O que é que está achando aí, Pedrinha? É, gostando. O rio, a paisagem. Não, você, aliás, já tinha andado, né? Já, mas foi à noite e aí eu não vi nada. Você aqui à noite numa viagem para o Ceará, o Juazeiro, o Quiliné. Mas à noite, tudo gato é leve. E tem muitos coqueiros aí, né, Pedrinha? Muitos coqueiros, aqui a vegetação é só um cocais. Bom, ainda aqui no Rodoanel, estou fazendo aqui essa imagem para mostrar para vocês que tem um redutor de velocidade nesse trecho aqui da estrada. Memorial Teresina, para onde é que nós vamos agora? Vamos seguir direto aqui. O carro parado aí, meu Deus do céu. Abandonado, né? Sem ninguém, né, Pedrinha? É, que é. Ah, Maria, o que é dessas coisas? Vai lirar até uma placa. Lá tem outro carro, tem outro carro todo. Aqui é 60 km por hora. De seu arco verde para ali. Para entrar em Teresina, né? É. Para ir para dentro de Teresina ali, né? Aquilo lá. Exatamente. Que é o de seu arco verde. Aqui já é a BR, né? É. Pronto, aqui já é a BR. Isso aqui vai para Teresina, ó. Sim, aqui vai para Teresina. Aqui vai para Teresina e acolá vai para a região. Isso aí, a gente tem que voltar. Pronto. Opa, estamos entrando na rodovia BR-316 aqui, a fábrica do Dico. Estamos se situando aqui, né? Ali a gente entra, né? Aqui a gente vai entrar ali, para poder voltar para lá. Olha aí, rapaz. Aqui é a BR-316. Fechou, né? Fechou. Só mostrar aqui a fábrica do Dico. Aqui é a BR-316. Aqui é a BR-316. Está um clima, assim, meio nublado, né? Mas é importante a gente mostrar essa grande movimentação de veículos aqui nesse trecho. E aqui nesse trecho, você vai saindo da BR-316, voltar para o rodoanel. Quando entrar no rodoanel, vou fazer agora esse movimento, tá? Olha ali. De onde nós estamos, 490 quilômetros à distância para a Serra da Capivara. A placa está dizendo ali. Que não tem capivara. Serra que não tem capivara. Aproveitar que não tem caminhão e vou fazer o movimento de reentrada no rodoanel, voltando para 343. Olha aí, aqui o rodoanel. Aqui é saindo da 316 e entrando no rodoanel para pegar lá 343. Vamos lá, então? Olha ali a placa. Está dizendo Altos, direto. Panaíba e Fortaleza. Olha aí. Queria saber como é que o Juquinha está se sentindo. Diga aí, Juquinha. Bom, nós estamos aqui na ponte sobre o rio Potir. E eu queria mostrar essa imagem para vocês a partir do carro, tá? Nós estamos passando sobre a ponte. Daí você percebe a grandiosidade do que essa obra representa. a importância disso para o estado do Piauí, para a população, para quem trafega, que é uma ponte, pessoal. Olha aqui esse lado. E ali as dragas, né? A gente fez até um flagrante aqui, as dragas, pegando a área do rio. Isso aí é um problema ambiental seríssimo, viu? Olha a quantidade aí. Aquela hora lá, a gente estava estacionado perto de uma dessas bichas aí, que traz a areia do rio e depois faz a lavagem, para tirar o seixo, né? É isso aí. Se você conseguir adivinhar quantas pessoas tem em cima dessa moto, eu lhe dou 100 reais daqui. Se é uma pessoa sem capacete, o roubo de pessoa só pode duas. Agora eu passei com a Pedrina Henrique e tinha um caboclo e a mulher e mais duas crianças. Estamos quase chegando, né? Aqui na reentrada. É uma unidade básica de saúde bem ali. E aqui nós vamos pegar a direita. Vamos pegar a BR-343. Estamos na reentrada. De volta a BR-343. E aí, Pedrina? Uma auto. Gostei. Viaje boa, né? Boa, tranquila. Um pouco tranquilo. É uma grande obra. E bem necessária, né? Verdade. De quem? O que foi que achou? Cachou? Só cachou, né? Ora, não. Tchau. 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 Tchau.